Até o final do vídeo, você irá ver o antes e agora de 45 atores galãs da TV Globo dos anos 80 e 90 maiores de 60 anos. Como estão e por onde andam hoje em dia, com aparência e idade atual? Inscreva-se e já comente qual da época você se lembra e achava mais bonito. Vamos dar o start falando de Raul Gazola. Ele agora possui 68 anos de idade e recentemente, no ano de 2022, foi visto atuando na novela Travessia, da TV Globo. O próximo galã da nossa lista é o renomado ator Oscar Magrini. Atualmente, ele tem 62 anos e é casado desde 1990 com a também atriz Matilde Mastrange, com quem tem uma filha chamada Isabela Magrini. Harrison Capri foi outro galã. Neste ano, irá completar o auge dos 71 anos de idade. E sua última atuação foi na série Novela, do serviço de streaming Prime Video. Premiado ator, Cássio Gabos Mendes. Nos dias de hoje, ele tem 62 anos e continua casado desde 1991 com a ex-atriz Lydia Brondi. Ator Humberto Martins. Atualmente, com 62 anos, tem três filhos e atuou recentemente em 2022 na novela Travessia da Globo. O próximo da lista, Eddie Johnson. Hoje em dia, já está com 61 anos e em 2022 foi contratado pela Rede TV para apresentar o programa Bom Dia Você. Ator e também cantor, Rony Marruda. Hoje, ele tem 67 anos de idade. Guilherme Leme. Nos dias atuais, com 62 anos e depois de cinco anos afastado das telinhas, Guilherme retornou às novelas. Mas dessa vez, pela Record, em A Terra Prometida, no ano de 2016. Agora, é a vez de Hernani Moraes. Atualmente, o ator brasileiro está com 66 anos e foi visto pela última vez atuando nas telinhas pela novela Nos Tempos do Imperador. Diogo Vilela. Hoje, o conhecido ator e humorista está com 65 anos. Agora, é a vez de Miguel Falabella. Atualmente, o consagrado ator e diretor está com 67 anos de idade. O próximo é o ator Luiz Melo. Nos dias de hoje, esbanja seus 65 anos, nunca se casou ou teve filhos. Conhecidíssimo ator e também cantor Almir Sater. Atualmente, ele está com 66 anos e, recentemente, em 2022, participou do elenco do remake de Pantanal. Ele também está no elenco da nova novela da Globo, o remake de Renascer. Consagrado ator, Chico Dias. Irmão do também ator Henrique Dias. Hoje, está com 64 anos de idade. É casado com a também atriz Silvia Buarque e tem dois filhos. Marcos Breda é o próximo. Nos dias atuais, ele está com 62 anos. É casado, tem dois filhos e esteve recentemente no elenco da novela Reis. Marcos Alvizzi. Nos dias de hoje, ele está com 69 anos de idade. Agora é a vez do galã Fábio Máximo. Em 2023, completou 63 anos de idade e está afastado das telas desde 2005, quando atuou na novela A Lua Me Disse. Ator brasileiro André de Biasi. Hoje em dia, está com 66 anos, é casado e teve dois filhos. Edson Cellulare. Atualmente, o consagrado ator esbanja vitalidade com 65 anos. Ele é casado, tem três filhos e recentemente venceu a luta contra um câncer. O próximo é Giuseppe Oristânio. Nos dias atuais, com 64 anos, é casado e tem três filhos. Há pouco tempo, em 2021, esteve na novela Gênesis, da emissora Record. Cláudio Fontana. Hoje com 61 anos. E desde 2015, quando atuou em I Love Paraisópolis, está longe das telinhas. Agora vamos falar de Gerson Brenner. Nos dias de hoje, está com 63 anos, mas infelizmente está afastado das telinhas. Desde 1998, quando foi assaltado e baleado na cabeça, que sofreu graves lesões. Ele se mantém em tratamento. Breno Moroni. O ator e também palhaço. Hoje, tem 68 anos. Ele está afastado da TV desde a série Mandrake, em 2005. Consagrado ator. Jamie Periart. Atualmente, ele tem 62 anos e esteve em 2021 na novela Gênesis, da Record. Marco Rica. Agora em 2023, está com 60 anos de idade. É casado e tem quatro filhos. Conhecido ator e diretor, Daniel Dantas. Hoje, ele tem 69 anos de idade. E recentemente, no ano de 2021, esteve na trama Um Lugar ao Sol, da Rede Globo. O próximo é o ator Cadu Moliterno. Nos dias atuais, com idade de 71 anos, ele é casado e tem três filhos. Consagrado ator e galã, Antônio Caloni. Atualmente, com 61 anos, Antônio é casado, tem um filho e esteve recentemente no elenco da novela Vai na Fé, da Globo. Ele também está escalado para o remake de Renascer. Ator e também diretor, Jairo Matos. Está com 61 anos de idade. E no ano de 2021, atuou na novela Gênesis. Reconhecidíssimo ator e cantor, Fábio Júnior. Hoje, com 69 anos, casou-se sete vezes e tem cinco filhos, sendo dois deles os conhecidos atores, Fiuk e Cléo Pires. Agora é a vez do galã Victor Fasano. Atualmente, ele está com a idade de 65 anos e, além de ator, também é um ativista ambiental. Marcelo Novaes não poderia ficar de fora. O galã, nos dias atuais, completou 61 anos, tem dois filhos e se mantém ativo nas telenovelas, sendo Além da Ilusão, de 2022, sua última novela. Cacá Carvalho. Hoje, ele tem seus 70 anos de idade. Conhecido ator, Henri Pagnottieri. Atualmente, o vilão das telenovelas tem 70 anos. E no ano de 2021, esteve na novela Gênesis, da Record. José Victor Castiel. Hoje, com 65 anos de idade, atualmente ele tem se dedicado mais ao teatro e ao jornalismo. O próximo da nossa lista é o galã, Felipe Camargo. Em 2023, ele completou a idade de 63 anos e tem dois filhos. Caco Monteiro. Nos dias de hoje, o ator está com 62 anos de idade e afastado da TV há mais de 20 anos. Paulo Castelli. Atualmente, ele está com 67 anos e, desde os anos 90, apesar do sucesso como ator, Paulo decidiu deixar a carreira para formar-se como psicólogo. Agora, é a vez de tal Maturgo Ferreira. O grande ator hoje está com 67 anos. Ele foi casado com a conhecida atriz Malu Mader por três anos e não teve filhos. Paulo César Grande. Hoje em dia, completou 65 anos e é casado com a atriz Cláudia Mauro desde o ano de 1994. Paulo Ricardo não poderia ficar de fora. Agora, em 2023, o galã completou seus 61 anos de idade. Roberto Bataglin. O dono do par de olhos claros mais famosos dos anos 80. Hoje, aos 60 anos, ele é pai de três filhos e se manteve no universo da dramaturgia e artes cênicas, tendo montado um curso de teatro. Ator Denis Derkian. Agora, com 66 anos, o ator sobrevive às custas de um restaurante que abriu na cidade onde mora, depois de ter uma luta árdua contra um câncer. O próximo é Wolf Maia, grande ator e diretor brasileiro. Hoje em dia, ele tem 69 anos de idade e é pai de duas filhas, sendo uma delas a conhecida atriz Maria Maia. Qual deles você achava mais bonito? Me conta nos comentários. Tá vendo esse vídeo na tela? Você não pode perder. Te espero lá.